Olá a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Ferramentas Ideias Legais. Vou estar explicando para vocês hoje como trocar a resistência do top jet. É bem prático ele, é um chuveiro prático de trocar, é um chuveiro muito bom. A durabilidade dele é boa, o aquecimento é bom. Para começo vamos deixar ele na temperatura desligado. O seletor dele aqui, esse aqui é o eletrônico. Vai deixar no desligado. Peço também que desligue o disjuntor, que é mais um motivo de segurança, porque a gente está mexendo com a elétrica e é bom evitar. Se tem condições, pegue e desligue o disjuntor. Ele vai estar aparecendo assim para vocês, olhando ele de frente lá na parede. Você vai vir com a mão e vai deslocar isso aqui para o lado. Ele vai dar só um toquezinho. Vai fazer esse dentinho aqui, mostra esse dentinho aqui. Feito isso, você vai puxar o espalhador dele para fora. Vai sair o espalhador e a resistência vai estar ali. A resistência, movimenta ela para um lado ou para o outro. Ela vai sair. Vem com a resistência nova, com os contatos para baixo. Encaixa ela, tem uma gavetinha ali de encaixe. Encaixa, pressiona, certifica-se que se o fio terra está bem alinhado, se ele não está torcido para um lado ou para o outro. Se o suporte dele não está quebrado, também não está desencaixado da base dele. Volta com o espalhador, vai encaixar. O fio terra vai entrar entre o nível da água e o acoplamento dele. Ele vai entrar também na mesma posição, mostrando esse dentinho. Vê que é bem pouquinho que ele fica torto. E você vai colocar ele na posição. Está feita a troca da resistência. Deixe escorrer a água por aproximadamente um minuto, antes de ligar a elétrica. Ligue o disjuntor e faz o teste. Está ok? Está trocada a resistência dele. Agora eu quero falar um pouquinho das resistências, porque esse aqui é o eletrônico e ele tem um multi-temperatura. Ele vai estar embaixo do seletor na descrição. Se ele é eletrônico ou a multi-temperatura. O eletrônico, ele tem esse sistema aqui. Estilo em volume de rádio. E o multi-temperatura são várias temperaturas. As resistências na embalagem original vem assim. Essa aqui, a roxinha, é do eletrônico. Tá? E a laranjada é do multi-temperatura. Uma diferença que dá para ver nas resistências, é que o eletrônico, o plástico da resistência, esse plástico aqui, o suporte da resistência, é branco. E o multi-temperatura, ele é esta cor aqui. Ele é opaco. Tá? Então, por aí tu já consegue identificar. Se inverter as resistências, o chuveiro não funciona. Então, olhar certinho qual é o modelo e tá fazendo a troca. Uma outra coisa que eu recomendo é não usar resistência não original. Essa aqui é uma não original que tu encontra no mercado, tá? A durabilidade dela não é tão grande. O sistema de conexão dos contatos é diferente. E não tem como a gente saber se ela tem a potência correta. Tá? Então, tu pode estar instalando e danificar o teu aparelho aí. Acabar queimando o potenciômetro do aparelho e danificando. Ok? Espero que tenham gostado da dica. Peço que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, que isso ajuda o canal a crescer e a gente poder fazer mais conteúdos para vocês. Ok? Tchau, tchau.